Bom dia! Mãe, sabemos, é para sempre. Nossa mãe pode estar em casa. Nossa mãe pode ser só uma terna lembrança. Se em casa, podemos fazer algo que a agrade. Se partiu, podemos honrá-la com saudade. Em ambos os casos, podemos exaltá-la com uma pergunta. O que seríamos sem ela? Sequer existiríamos, mas ela fez mais do que nos gestar. Ela nos formou. Talvez tenhamos dado trabalho com um corpo débil ou com pés ligeiros demais. Talvez ela tenha precisado orar muito por nós e só nos cabe agradecer com louvor. Talvez sejamos daqueles que todos os dias homenageemos e honremos atitudes que fazem parte do nosso compasso de gratidão. Talvez sejamos daqueles tão ocupados que precisemos de um dia para suavemente lhe declararmos a nossa paixão. Mas sejamos honestos, que incensá-la não nos seja uma obrigação. Se a temos, seja hoje para nós uma alegria vê-la. Se a perdemos, seja para nós hoje um dia de cantar para todos a nossa admiração. Em todas as circunstâncias, cabe-nos refletir que filhos fomos, que filhos somos. Cabe-nos olhar para sua ternura e nos perguntar, somos ternos? Cabe-nos recordar todo o seu cuidado para conosco e nos indagar, cuidamos? Cabe-nos, toda homenagem deve vir apenas depois que seriamente sobre o nosso gesto meditamos. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lembro aqui, então, o perfil de uma mãe traçado pelo autor de provérbios. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Bom dia! Feliz dia das mães, mamãe! Feliz dia das mães, mamãe! Feliz dia das mães, mamãe! Feliz dia das mães.